Se estou na rua Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Bandida Do Samarino, musical Samarino, música lá do passado Mas que fez muito sucesso e é uma música muito legal Então vamos a videoaula de hoje Então, videoaula desta música Ela é feita aqui no tom de Dó maior Música muito bonita Começa aqui, Dó com o Sol Vou fazer ela bem lentinha Então, bem tranquilo Deixa eu fazê-la mais uma vez Primeira vez ela começa por aqui A segunda vez ela começa por aqui Essa é a diferença Aí começa por aqui Bem fácil, né? Feita no tom de Dó Só usa as teclas brancas Fica bem fácil de tocar Ok? Então, e a parte da mão esquerda aqui, então Começa no Dó E Sol Duas notinhas bem fácil, né? Vou fazer ela mais uma vez Pode observar aqui a hora que eu faço a troca Ok, bem tranquilo Bem tranquilo, bem fácil, né? Lembrando que esse ritmo e mais vários ritmos, né? Que se você precisar Você pode encontrar aí no nosso canal Pasta com vários ritmos à venda, né? De músicas de bailão Músicas gaúcha Ritmos do Amado Batista Forró Sertanejo Raiz Tem uma diversa Diversas pastas aí com ritmos variados, né? E você pode escolher e comprar aí pelo nosso WhatsApp, tá? Ok? Então, qualquer coisa, entre em contato com a gente Beleza? Então, esta foi a videoaula de hoje